Papai do céu, me diz o que que tá acontecendo Tá tudo balançando, outra vez eu tô tremendo E o medo que tomou meu coração se foi pra sempre Você me ajudou, mas isso fica entre a gente O beijo que eu sonhei, ela me deu daquele jeito O abraço e o carinho foi tão lindo, tão perfeito Coisar de outro mundo só tem uma explicação Ela caiu do céu E o seu...